O nome de Jesus é o poderoso, o nome de Jesus levanta os mortos, o nome de Jesus levanta a morte aqui dentro de nós, Ele nos deu vida, quando nós estamos mortos, os nossos erros, os nossos heróis, os nossos heróis, O nome de Jesus é sobre todos, nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, É o nome de Jesus, o nome de Jesus levanta os mortos, o nome de Jesus sara os perigos, Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus, O nome de Jesus é poderoso, ele é poderoso para nos salvar, para nos curar, para nos levantar da morte, vamos juntos? O nome de Jesus é poderoso, 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 o nome de Jesus, o nome de Jesus levanta os mortos, 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 o nome nasceu e nasceu, nome nasceu, nome vendido, é o nome de Jesus. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado, meus amigos, muito obrigado.